Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ah não, ladrão é um menininho É um moleque ali Gordinho Não se preocupa não, parra Ninguém vai roubar você aqui Eu vou assortar esses malucos aí Ladrão nesse jogo é muito ruim, parra É, pelo menos esse moleque aí Ele tava ligando pra caralho Né? Nem que seja pra usar como... É, mas ele mata Não, mas pra usar como evasive tank tá bom Nesse jogo não tem como usar evasive tank É, esse aí tá bom Por enquanto esse cuzão aí de início tem Não, velho É, daí ele tava dando certo O RNG desse jogo é RNG de verdade Então É, o Lucas avisou antes Não tem evasive tank nesse jogo Caralho, olha quanta gente Parece piolho, mano, caralho Muita gente Lembra de mover a outra guria lá embaixo Salva o jogo E salva o jogo Eu tenho certeza que você tinha salvo o outro slot Depois, mas tudo bem Ah, não tinha mesmo não Caramba Não tinha não, pô Até salvar de novo pra me certificar Tá bom É pra fazer questão, pô É pra fazer questão, pô Pra cima, né? Ei, tira essa guria daí também Calma Tirei Malodrão Que give gold, rapaz Pode salvar essa vila aí embaixo É, não vai salvar mesmo Então, é foda Manda ele pro meio dos caras lá, pô É Eles que tem que vir até mim Eu não vou até eles Eu sou seguro de cara Essa música é muito boa Agora é continuar a curar o pessoal, né? É, né? Banho que nessa brincadeira Healer ganha um pouco de XP, né? Sim Healer nesse jogo Upa bem rápido até Deu pra ver Já percebemos o motivo O RNG desse jogo, né? O RNG desse jogo é de verdade Não tem double-O nessa porra, não É uma rodada só, caiu o número e foda Você deve ter apanhado bastante pra esse jogo na época, então, né? Você deve ter apanhado bastante pra esse jogo, então, na época Na primeira vez que eu joguei, sim Na segunda foi só Ah Tá vacinado Olha lá, olha lá, olha lá, viu? Já tava traumatizado Estava indo até mim, ó Estão vindo até mim, ó Olha lá, olha lá, olha lá Olha que tranquilo Fazer em brinco, consegue ser pior que esse Porra É sério Porque esse jogo, assim, nesse jogo, quando você pega as unidades overpower É de boa, mas No Fire Emblem 5 não tem como deixar nenhuma unidade overpower Parece até replay, né? Parece até replay Os caras vão lá, erram, aí vem o segundo e dobra Pra, 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 pra Olha lá Não tem pra ninguém, não, né? Parece que você consertar mesmo Não tem pra ninguém, não Tá com 0% O problema é que depois você vai ter que consertar esse troço aí Não é perigoso deixar ele quebrado no meio da partida já É É É, mas pelo menos é só salvar o início de todo o turno que não vai ter que... Mas, é, quebrando a arma nesse jogo você não perde também, então tanto faz Ah, não perde não? Não perde não? Então você pode forjar ele depois, quando ficar com 0? É, dá pra reparar, tá quebrado Ah, então perigo Caraca! Isso é bom Pois sim É, porque o jogo foi feito dessa forma, né? Só vê o tamanho desse mapa, né? Né? É, até que o jogo tá sendo generoso, né? Dado essa circunstância aí É Cara, que o segundo vai pro nível 30, só agora Meu Deus Meu Deus E agora a galera lá de baixo, né? Nossa, eles vão cansar Vocês vão ter que mandar alguém pra lidar com esse bandido aí, velho Segude, claro Aí chega até lá Chega, pô Claro O segundo chega Tranquilo Segude ele num cavalga, ele voa Fala pra vocês aí Porra, vai deixar geral em cima aí Mata o chefe antes, pô Se não esses caras vão ferrar todo mundo pra aí em cima Ganhei mais um nível Level up Caraca, ele já tá no nível 13 Ele começou nível 5 e já tá no 13 Deixa ele no meio dos caras Ah não, eu tô que salvar a vida Lord Segurdão Segurdão é um monstro Beleza Maravilha 5 mil gold, caramba Nossa, agora que fé pra lidar com esses outros, hein Coloca o cuam pra trancar os arqueiros Mas ele tá com pouca vida Mas quanto sem vida Isso quando ele se curar, né? Ele vai alcançar essa F*** F*** Já era Já era Porra, botão Tu salvou a início do cuam, botão, não, né? Eu acho que não Cura o cuam e vê se ela anda depois de curar Cura ele sai Ah, é verdade É, tem essa Eu acho que ela anda Anda, anda, anda Ela anda Ela anda É cavaleira Eu deixei na floresta Pra ele poder desviar Pronto, turururu Deixa todo mundo por aí mesmo Que eu não tô É Não posso esquecer Eu só deixaria o Azel no castelo Porque a partir do momento que a área sair do castelo Tá f*** Caralho, agora P*** Olha a floresta Meu Deus Vai ela primeiro Vai ela primeiro Vai isso Pra direita, é isso E vai com ele atrás dela Tô aqui Vem me pegar Diga onde você Vai Tem uma Azel É daqui Ai, ai, ai Eu medo desse pessoal chegar lá Vai nada Pessoal não passar pra daria Vai nada É Olha lá Segura ele tá no caminho Não tem como Caralho, agora f*** Agora f*** Errou Passou De novo Engraçado Eu acho que eu vou deixar O Segurde ali Eternamente Pô, os caras correram do Segurde de novo Ah, mas tá tranquilo Ele tá cheio de Pelo menos o Cone E o Finn Tão com vida ok agora Mas esses caras de machado Dói, cara Mas é essa cara de espada Que subiu Não, pô Foi espada Todo mundo só tem machado Só machado É só machado Caramba, de longe Tá aparecendo espada Pra mim Que é isso Já me cansaram Dá essa grana aqui Dá essa grana tio Caralho Caralho Olha aí Caralho, cara, sou esperto Nossa senhora Nossa, o próximo turno vai ser tenso Salva o último slot agora, Burtão Salve outro slot Ainda tem mais Tem, pô Tem, os bandidos não tem Facção A música é boa demais Putz, acho que os caras vão alcançar Eles mandam pela floresta bastante Não, não Não, vai, tô tranquilo Ah, moleque Só um deles vai alcançar Só um deles vai alcançar Vai alcançar só o tio Mata o chefe e manda o segredo pra baixo Já Mata o chefe Já que ele anda bastante Depois que derrota o cara Usa o silver mesmo Não tem pra que economizar arma nesse jogo É, não precisa Tem, fica Tipo, não é melhor nem riscar, tá ligado Tchau, tchau Não Só isso Pô, o segundo Tá no nível alto Não é, pô Agora vai correndo Isso aí, ó Agora o problema é aqui Tem a galera aí de cima que tá uma merda Tu não salvou, né, Burtão Não, não, salva assim Salvou, salvou Agora que foda Meteu louco aqui nesses malucos Não dobrou Só isso, filha Pô Ele não tem continue, pô Ele não dobra Ele não tem pursuit Agora todo mundo tem que correr É, agora vai dar merda, tio Ah, ele é arqueiro, né Mas vê quanto dano dele dá, pô Quanto dano ele dá Será que ele mata? Tem que ver, pô Calcula aí, pô Ó, 19, 14 14 Mata, pô Mata Ai, que alívio Gordinho mais 10, né, gente Pra que ficar preocupado Resta aí Gordinho mais 10 Ele deu 14 E aí, tá ali Manda ele pra puta que pariu Que os caras aí andam muito Caralho Deixa o fim, deixa o fim ali Pra segurar O fim, mas o fim não aguenta os caras de machado Foi, então o Gordinho vai ter que desviar, maluco Mano, mas o Gordinho tá lá em cima O Gordinho tá lá em cima O Gordinho tá lá em cima Ah, não, não, tranquilo É o Conte que tá segurando Tá tranquilo Vê se algum deles tem Red X Vê se algum deles tem Red X, velho Só Vê se algum deles tem Red X, velho É, um deles tem Não, mas esse aí Mas esse aí não pega o Gordinho Não pega o Gordinho Tá tranquilo Os três tem Red X Caralho O de cima pega o Gordinho Não, pega Fudeu Bom, vamos torcer pro Gordinho desviar Desviar Ele é mais 10 É só ele que tá com vida? O Lex não tem vida também? Não, tá todo mundo sem vida Caralho Yeah, pô O Gordinho tá sem vida Claro Olha que tem vida O fim O fim O Azel E o Juan Devia ter curado o Alex Ele é o cara O início desse capítulo Vamos confiar Vamos confiar Vamos confiar Não, vai dar certo O início desse capítulo É muito difícil, cara Ah, vai de já Vai de já Ih, foi no Juan Não, mas não é esse que acerta O Gordinho desviou É o próximo que acerta O Ah, foi embora? Ah, esse aí que acerta Foi no Juan Foi no Juan Yeeey Uhul Ai Não foi de Nindiex mesmo Nossa, o Cô é tanque, hein? Porra Eu não lembro, eu devo tancação Yeeey Conseguimos, gente Deu tudo certo Boa Mais um CV Calma Calma que não acabou ainda, pô Ih, não Não, mas calma Esse aí tá tranquilo Tá safo Baninho Caralho Ué Eu tô pensando Que acertar Não tá salvo não, pô Tá salvo sim, pô Olha só, ninguém mais vai chegar Ninguém mais vai chegar O Cigood vai chegar no próximo turno Acho que não chega não Chega sim, pô O Cigood tá ali do lado Mas a floresta, velho Porra, Cigood, cara Vai chegar ali, ó Eles vão subir O Cigood vai descer É isso Demorando pra não queimar a vila hoje É Aí, ó Salva ele O Cigood me alcança, será? Você não alcança, pô Ele tá do lado Tem que alcançar, pô Vai alcançar Pô, ele salvou em cima do terceiro Não, salvei em cima do segundo Ah, o Cigood chega, pô Tá safo, tá tranquilo Rapa Então manda todo mundo pra cima E eu vou meter o tal, ok Não Caraca, você tá aqui Caralho, Cigood, demora pra caraca, meu irmão Como é que eu posso Se eu tô convidado Deixa você sequestrada, pô Caralho, foi bom aí, pô E aí, só tenho que te falar O churrasco deu merda Caralho, Cigood, de novo Sério Não é novidade não Não é novidade, mas isso não é Pô, beleza Deixa eu sair daqui Segura esse filho da puta aí Senão eles estão tentando Tentando me arrastar aqui, mano É isso aí Tá, primeiro o churrasco Depois o arrastão O que será que pode vir depois? Cara, vamos ver, né O que vai no próximo capítulo Eu sei que vai ter o capítulo do baile funk Eu tô ligado no Baile funk Baile funk do Arbis, pô Mas vai, não, mas vai ter um baile funk antes Baile funk do Arbis, pô Que isso? Baile funk do Arbis Baile funk do Arbis, pô Tem quando chega lá o, 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 o DJ lá, pô Bailão do Arbis Parvaii, dá-te certinho Bailão do Arbis Bailão do Arbis Bailão do Arbis